A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus Deste aurora ansioso os brusco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Venho assim contemplar-vos no tempo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louco A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Para mim foste sempre um socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Minha alma se agarra em vós 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 Minha alma se agarra em vós